Educação Musical Bem, para representar os sonhos e os silêncios em uma partitura, utilizamos figuras musicais. A primeira figura musical que apresentaremos é a semínima, que pode ser vista ao lado e também acima, no pentagrama. Essa aqui é a semínima. Tudo isso aqui é semínima. Nós temos então oito semínimas aqui, nessa nossa partitura, nesse compasso 10. Oito semínimas. Na clave de sol e nessa clave de percussão. Bem. A semínima é formada por uma cabeça cheia. Tá vendo? Cabeça cheia, tá lá pintada aqui. A cabeça é tipo um oval, tá vendo? Um oval assim, meio de lado. Meio inclinado, né? Um oval. E a haste é essa... Essa haste mesmo, subindo aqui. No compasso 4x4, a semínima vale um tempo musical. Então, isso aqui você tem que memorizar, tá bom? Então, nesse compasso aqui, cada semínima vale um tempo musical. Então, se eu contar o tempo com um, dois, três, quatro. Eu tenho que falar cada nota dessa. No caso, seria assim. Mi, dó, lá, sol. Tá? Mas isso a gente vai aprender depois. Daqui a pouco eu vou ensinar as notas e nós vamos conseguir fazer isso. Mas seria assim, tá? Já que cada semínima tem um tempo, seria assim que executa. Bem, agora eu vou explicar um pouco sobre essa clave de percussão e essa notação de marcação de tempo que eu pus aqui, tá? Ó, na marcação de tempo que eu coloquei nessa nossa aula, eu indico aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Então, como cada semínima vale um tempo, no compasso quatro por quatro, eu tenho que aqui é o tempo um, que aqui é o tempo dois, que aqui é o tempo três, que aqui é o tempo quatro. Então, se eu for executar isso aqui, eu vou fazer assim. Um, dois, três, quatro. Aí vai ser executado esse ritmo aqui. No caso, seria assim, ó. Tá? Então, algum instrumento de percussão ia tocar isso daqui. No caso específico desse nosso exercício aqui, essa nota que eu coloquei aqui, tá representando o som do bumbo, da bateria, tá? Então, aqui vai fazer... Vai marcar quatro batidas. Quem tiver acesso a esse arquivo, também vai poder ouvir essas quatro batidas. Tu, 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 tu. E o tempo um, dois, três, quatro acontecendo, né? E aqui, ó. Nós temos outra explicação. No tempo um, aqui eu usei o bumbo. No tempo dois, eu usei a caixa. A caixa da bateria fazia... Então, seria tum, pá, tum, pá. Tá? Isso que vocês vão ouvir aqui no acompanhamento para quem tiver esse arquivo. Tá? Por que eu coloquei isso? Simplesmente para se tornar algo mais musical na hora de você fazer a atividade, o exercício que eu vou passar em cima, vai ter um acompanhamento marcando o tempo e que você consiga diferenciar o tempo um, do dois, do três e do quatro. Por quê? A diferenciação dos tempos tem que estar na sua mente, tá? Nós vamos falar disso daqui a pouco. Ó, para completar a nossa bateria, eu coloquei aqui um som de chimbal, que é um pratinho, né? Que fazia assim, tch, tá? Um som de chimbal para marcar a cada tempo. Tch, 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 tch. Então, ficaria junto, tum, pá, tum, pá, com tch, 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 tch. Tá? É isso que vocês iriam ouvir. Tá bom? É simplesmente alguma metodologia didática que eu estou usando aqui nesse exercício, tá bom? Bem, agora, outra coisa da metodologia são essas setas, tá vendo? Quando eu estou marcando o tempo musical, eu posso, no momento do aprendizado, certo? Ou em alguma peça mais difícil, ou dependendo do contexto, eu posso, ou eu tenho, né, que marcar o tempo. Tá bom? Você pode marcar o tempo com o pé, ou com a mão, ou com qualquer coisa que tenha esse movimento assim, certo? Qual é o detalhe importante aqui, ó, dessas setas? Como a gente está marcando nessa aula apenas, tempos, é... leitura musical com tempos inteiros, certo? Não vamos subdividir nenhum tempo. Você vai atentar para essa seta descendo. Tá vendo? Essa seta descendo, quando ela está embaixo, quer dizer que na minha marcação chegou embaixo. é o som que eu estou ouvindo, ó. Essa seta aí representa esse som que vocês estão ouvindo. A seta para cima, para a gente, não importa agora, mas só significa que ela está subindo, tá? Não faz som, tá? Nem também eu não sou um robô que fique fazendo assim, ó. Para baixo, para sempre, para baixo, tá? Então, ela, na verdade, não está nem dizendo que parte do tempo, só está dizendo que sobe. Não fica aí real, só a seta descendo, ou se ficaria só descendo, ficaria assim. Está parado, né? Então, não tem lógica isso. Então, eu coloquei a seta subindo, só para ficar óbvio, porque é claro que ela, para descer, tem que estar em cima, né? Tem que ter estado em cima, senão ela já estaria embaixo. Tá bom? Então, é isso que significa essa seta. No futuro, em outras aulas, eu vou falar, eu vou trabalhar especificamente essa seta para cima e o que a gente pode fazer com ela para facilitar a leitura. Tá bom? Aqui no nosso exercício, nós vamos começar a ler usando agora toda essa técnica que eu ensinei. Vamos lá?